Eu sou o Felipe, o Ian aqui, o inscrito nosso aqui, a gente vai estar botando na mata aqui para tentar encontrar algum resultado sobre o Boney aí, para entender o realmente que está acontecendo aí, demorou rapaziada? Você viu que da última vez, mano, nós já ouviu a criatura, né? Então vamos bem, vamos bem na quietinha, ô gringão, gringão, da última vez que nós entramos aqui veio eu, Felipe e o Ian, nós já ouviu a criatura, mano, nós vimos ela lá em cima, então hoje a gente vai bem na quietinha, tá ligado? Então, parceiro, é a última vez que nós esteve aqui, mano, vou falar para o teu bagulho aqui, por isso que eu estou com medo, ele vai querer me pegar, ó. Rapaziada. Ó, presta atenção aí no meio do mato, hein, velho. Relaxa, Felipe, eu esqueci, mano, eu tinha canivete na bolsa, porque você me falou, eu ia pegar meu canivete, velho. Rapaziada. Estou ouvindo barulho ali, mano. Parece que eu estou ouvindo barulho aqui. Ó, gringo, ó, gringo, ó, gringo. Eu estou ouvindo barulho aqui, mano, parece que tem gente aqui, caramba. Ô, tem gente aqui, velho. Quem que é? Vou pegar a pistola, calma aí. Quem está aí? Aparece quem estiver aí. Vou dar a tira, hein. Quem que está aí? Está armado. Ué. Parece que eu tinha ouvido gente aqui, maluco. Hã? Eu tinha ouvido gente aqui, mano. Mas cuidado, parço, vai que é criatura, mano. Não sei se é o bônus, não sei realmente o que está acontecendo, mano. Pode ser o bônus. Calma aí, calma aí. Presta atenção aí. Eu tinha ouvido gente aqui, maluco. Eu estou viajando, eu o quê? Estão ficando loucos, será? Parece que eu tinha ouvido gente aqui, mano. Mano, eu também escutei um negocinho, mano. Será que não foi a bruxa perdida, não? Não, mano, eu também escutei. Eu tentei entrar em contato... Nossa, mano, que caro ali está medo, velho, mano. Felipe, da última vez eu tentei entrar em contato com a equipe da bruxa. Eles falaram que eles tinham encontrado ela, mano. Encontraram ela? Encontraram. Só falta encontrar o bônus agora. Agora só falta o bônus, mano. Está de boa por enquanto, né, velho? Está de boa. Está cedo também, né? Deve ser por isso. Mas eu tinha ouvido gente aqui, sem brincadeira, velho. Mano, você até me escutou lá. Você escutou também? Olha lá, escuta, escuta. Presta atenção. Presta atenção, vou ter que pegar a faca. Quem que está aí? Tem alguém na casa. Tem gente aqui. Opa. Quem está aí? Estou gravando. A gente está gravando no YouTube, velho. Ó. Alô. Quem é você? É amigo? Você está pegando a criatura também? Pegando a criatura. Estamos juntos. Então vamos nessa, então, rapaziada. Quem que é vocês aí? Opa, nós somos elementais, mano. Elementais? Opa, te conheço, velho. E aí? Beleza, mano? Nossa, velho. Que susto, mano. Achei que era criatura. Jurava pra você, mano. A gente entrou aqui, velho. Tem uns barulhos. Eu acho que o pessoal comentou lá no meu vídeo, lá, falando que você estava perdida. Ela estava perdida. Ela foi capturada. Mas está atrás do nosso amigo. Meu Deus do céu, velho. O Bonny, mano. O Bonny sumiu. Ele já faleceu. Eu vi a vontade de ir lá em cima. Vamos lá. Faz muito tempo. Eu fui capturado também. Eu fiquei 98 dias lá. Um mês. Você foi capturado? Fiquei. Eu fiquei refém da... Eu não sei o que aconteceu. Fiquei refém lá da criatura. Agora eu preciso salvar nosso amigo Bonny. Acabei encontrando o Wilson e o Bonny aqui dentro desse portal aqui, ó. O barato foi louco aqui, hein? Aqui? Aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. A gente já viu a criatura nesse local. Eu ouvi alguma coisa lá fora, gente. Eu ouvi alguma coisa lá fora. Tô tendo barulho lá, rapaziada. Certeza? Certeza. Eu ouvi sim, eu ouvi sim. Vamos em forma, então, rapaziada. Pra ninguém se perder aqui e a gente conseguir todo mundo. Eu tô com a pistola aqui, mas a arma não vai resolver muita coisa, entendeu? Boa! Já vou pegar o facão aqui. Vai que é o Bonny, mano. Quem na frente? Quem na frente? Vai na frente aí, rapaziada. Vocês que tem mais... Eu dou preferência pra vocês, entendeu? Vai que eu vou ficar na contenção aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Vou pegar até o pistola aqui. Vamos, eu tô indo. Você tá parado, hein? Não, eu tô andando. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Tá normal aí? Tá tudo bem? Tava. Não, eu tô andando, gente. Bora. Bora. Tá bem ou não? Tô bem. Então, vamos, então. Se você não estiver bem... Rapaziada. Então, eu não vi o portal, cara. O que eu vi foi... Na hora que, do nada, a gente tava indo aí na casa. Puxaram, ela arrastaram assim. Vinha aí puxando. Eu vim correndo atrás dela. Eu vim aqui nesse rio. Vamos, o Will tá na frente. Vem, vem, Will. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Cuidado, rapaziada. Cuidado aí. Tá ali. Mano, eu desci aqui esse rio inteiro. Eu vim lá de cima até aqui embaixo. Foi complicado, meu. Parecia que não acabava nunca. Parecia que a gente tava num loop infinito. Será que aqui tem um portal nesse rio? Provavelmente. Uma vez eu vi ele abrindo ali, ó. Bem aqui, um redondo. Ele se abriu aí. E depois aí eu vi a criatura. Só que eu lembro pouca coisa, rapaziada. O nome do outro irmão? Como que é? Meu irmão? Não, do outro irmão lá do... Tá desaparecido? É o Bonnie, mano. Ele tá desaparecido há muito tempo. Vamos descer no rio? Meu Deus do céu, cara. Será que é uma boa ideia? Eu fico com medo às vezes, rapaziada. Ô, Bonnie. Vocês já desceram por aqui? Não, não. Eu vim até aqui aquele dia, velho. Eu tenho... Aqui eu fico com medo de descer, mano. Eu acho que eu vou fazer esse sacrifício. Calma aí. Cara, cuidado, Will. Cuidado, Will. Cuidado, Will. Não vai sozinho, não. Dá um facão. Dá um facão que é perigoso, mano. Vambora, vambora. Calma, mano. Eu quero pegar essa criatura. Vai ser hoje. Eu vou atrás dela, velho. Calma, mano. Volta, mano. Mano, eu quero meu amigo, velho. Eu só quero meu amigo. Rapaziada, me ajuda, velho. Eu preciso encontrar meu amigo, velho. Já faz tempo. Ninguém deixa ninguém, vamos. Meu Deus. A tua equipe vai ficar pra trás, velho. Será que é muito bom? Eu não sei se era bom a gente ter vindo aqui, velho. Machucou? Tá de boa. Mano, eu quero o Bonnie, velho. Eu quero o Bonnie. Eu tô atrás do Bonnie, velho. A gente precisa salvar ele, cara. Caraca, o rio é eterno, cara. Mano, eu desci isso daqui tudo, velho, sozinho. Meus amigos ficou pra trás, o gringo ficou pra trás, o Rafa ficou pra trás. Eles me deixaram caminhando sozinho, de lá de cima até aqui, velho. Não acabava nunca. Tá tendo barulho em cima lá, rapaziada. Vamos voltar, vamos voltar, pelo amor de Deus. O barulho aqui é em cima, mano. Volta primeiro aí. Cuidado, mano. Cuidado, pelo amor de Deus. A criatura faz armadilha. Quando a gente menos espera, ela ataca, velho. Meu Deus do céu, cara. Vai lá que eu ilumino pra você. Bora, bora, bora. Sobe lá. Cuidado aí. Cuidado, Luan. Cuidado, Luan. A minha mãe falou que não era pra mim nunca mais vir aqui nessa lenda, velho. E eu teimei e tô vindo. Bora. Bora, bora. Subiu? Bora. Ei, Will. Bora, Will. Cuidado que eu vou... Eu vou enfiar o facão aqui. Pra mim conseguir subir. Bora, bora, bora. Meu Deus. Pega o facão. O facão. Eu vou matar. Eu vou arrancar a cabeça dela, velho. Tá ouvindo barulho aí, rapaziada? Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Eu dou preferência pra vocês, velho. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não ligo. Cuidado, velho. Cuidado. Tá liso. Ajuda aí. Ajuda, rapaziada. Vou tacar meu facão ali em cima. Bora, bora. Deixa eu pegar meu facão. Cadê meu facão? Mano, eu perdi meu facão aqui. Meu, esse facão aqui não pode ficar longe de mim, cara. Vai ser esse que eu vou matar ela. Onde vocês estavam ouvindo o barulho? Vem cima, vem cima. Vem cima, lá em cima. Vem cima. Bora. Foi muito melhor. Meu Deus do céu, cara. Ô, Boni. Ô, Boni. 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 Olha o meu facão, velho. Cheio de terra. Rapaziada. Meu Deus do céu. A gente vai ter que se vingar dela. Oi. Olha lá. Olha lá, olha lá. Cadê? Cadê? Vou atirar, vou atirar. Descarreguei, descarreguei. Descarreguei. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, velho. Eu vou lá. Eu vou lá. Meu Deus. Alguém dá a volta lá. Alguém dá a volta que eu vou atrás dela, velho. Ele vai sozinho aqui. Alguém dá a volta que eu vou atrás dela. Eu quero pegar. Vem. Deixa eu cortar. Pega de fogo aí. Aqui que caiu. Minha pistola caiu. Minha pistola caiu, cara. Corta esse pé aqui pra não tapa... Vamos, vamos, vamos. Minha pistola, velho. Eu perdi meu pente. Eu perdi o pente da pistola. Tá ali, tá ali, tá ali. Achei. Meu Deus. Tá vendo, velho? Esse é o poder dela, mano. Poder maligno dela. Conseguiu passar aí? Conseguiu. Meu Deus, tá caindo tudo. Calma aí. Calma aí. Tá caindo a câmera. Ô, mano. Volta, mano. Volta. Nas suas costas alguma coisa passou. Passou ali, ó. Ali. Atira. Ouve, 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 ouve. Ouve, ouve, ouve. Mano, é o bone. É o bone. Não é possível, cara. É o bone? Presta atenção. Rapaziada, dá a volta lá, mano. A tua equipe tem que dar a volta, velho. A gente tá correndo o perigo. Ô, bruxa. Tá na volta. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar a volta. A gente tá aqui sozinho, não. Olha ela aqui. Ela tá ali. Ela tá ali. Tá frente a frente, mano. Cuidado. Cuidado. Ela tá aí. Você viu? Você viu? Eu acho que o tiro foi pra assustar ela, mano. Presta atenção. Obrigado. Vou tacar uma faca unsada na cabeça dela. Você vai ver. Tá gravando aqui? Meu Deus do céu, até... Acho que pegou, cara. Agora só consigo ver. Às vezes dá interferência na minha câmera quando ela chega perto, velho. Eu tenho medo de às vezes parar de gravar, entendeu? Calma aí, calma aí. Olha lá. Meu Deus do céu, cara. Criatura, a gente veio de uma cor de paz. A gente tá cara a cara com ela, mano. Será que é bom? Eu acho que é bom a gente... Obrigado, cara. Vamos. Meu Deus do céu. Rapaziada. Voltamos aqui. Vamos sair correndo. No três nós corre. Um, dois, nós corre pra lá. Nós vai lá com a equipe. Não é bom. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, aah, 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 aah. Corre, corre. Ah, meu Deus. A criatura, velho. Minha arma. Minha arma. Minha arma. Vamos, 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 vamos. A criatura tá lá, velho. Ela tava ali. Ela tava ali no meio. Meu Deus do céu. Vocês foram sozinhos? Nós fomos. Nós távamos frente a frente com ela. Cuidado, minha filha. Cuidado, mano. Vai botar na frente, não. Nós távamos frente a frente com ela, velho. E agora? Chegaram ela, mano? Chegaram ela ou viu? Não, não. Eu tentei dar uma facãozada, mas alguma coisa... Alguma força negativa me... Eu fui fazer assim, ó. Na hora que eu fui fazer assim, eu não consegui ir nem voltar. Eu não tô bem. Eu nunca dei, galera. Eu nunca dei. Mano, eu acho que eu vou embora, velho. Da última vez. Vocês não sabem o poder dela, cara. Ó o barulho lá na casa, hein, do outro lado. Ó o barulho, rapaziada. Tá quebrando tudo, mano. Meu Deus do céu, cara. Tem alguma coisa lá em cima, ó. Tem uma criatura lá em cima. Olha lá, tô vendo lá em cima, lá em cima. Cadê? 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 Onde? Não dá pra ver. Onde? Eu não consigo ver daqui, velho. Vai, 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 vai. Vai, rapaziada. Vamos fazer, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Passa, passa, passa. Meu Deus do céu, cara. Cuidado com o galho. Isso aqui não tem mais fim, cara. Não, não, eu tô bem. Olha lá, olha lá, ela tá mexendo o galho lá, ó. A bruxa tá boa? Olha lá, rapaziada. Tá bem ou não? É mais de uma criatura? Tem duas. Tem uma voz de duas cabeças. Vocês não tem noção da força dela, velho. É horrível. É você, mano. Ela me deixou preso no portal, eu e meu amigo Bonnie. Um mês, 98 dias. Eu não sei nem o que eu tô falando mais, é que ódio. Calma, 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 calma. A gente não vai encontrar, a gente vai encontrar ele. Ó, rapaziada, ó. Que bagulho louco, mano. Precisa atenção, eu acho que é o Bonnie, mano. É você, Bonnie? Ele tá com dor? É o nosso amigo Bonnie, ele tá preso, ele não quer mais voltar pra casa, eu cortei a mão. Ô, Bonnie. Eu acho que ele tá se transformando em criatura. Olha a vez pra cá, mano. O que aconteceu? Oi, e é você? A bruxa. A bruxa tá... Como? A flórida? Eu tô acordada, não. Eu tô acordada. Certeza? A gente já esteve aqui? Você tá bem? Eu já perigo, você tá na habitada, você não lembra? Lendo. A bruxa. Por que você e o Will tão passando mal, de novo? Verdade, os dois. Os dois tão passando mal. O Will tava passando mal agora há pouco também? É uma criatura, velho. Eu vou embora. Parece que tem incêndio, criatura. Eu vou embora. Volta, Will, volta, Will. Meu Deus, isso aqui só pode ser um sonho, cara. Isso aqui não tá acontecendo de verdade. Isso aqui é um sonho, mano. Volta, Will. Volta, volta, Will. Volta. Meu Deus do céu, cara. A gente precisa acabar com ela, mano. Antes que ela comece a dominar outras pessoas. Maldita. Maldita. Olha os dois. Os dois tão passando mal. Os dois foram capturados. Os dois tão capturados. A bruxa tá parada de novo. Bruxa! Will, você tá bem Will? Will, Will, Will! Will, acorda mano! É ela! Ela tá lá no ninho! Maldita! Meu facão, eu não posso ficar sem meu facão velho! Eu não posso ficar sem meu facão! Eu vou catar ela! Eu vou arrancar a cabeça dela! Vai pra cá! Parece que vocês conhecem a presença da criatura! Parece que vocês sabem que ela tá aqui! Mano do céu, que bagulho louco mano! Will, não vai só assim! Será que não vai? Will! Calma mano! Vou pegar ela! Maldita! Will, não vai fazer não cara! Vem lá! Ela tá lá em cima! Criatura! Apareça! Não! O chico tá ali! Eu vi ela! Eu vi ela! Eu vi ela! Eu vi ela! Eu tô sem arma! Eu tô sem arma! Eu tô sem arma! Rapaziada! Eu acho que era do Bonnie! Eu acho que era do Bonnie! O gringo velho! O gringo! Alguma coisa me puxou mano! E as duas criaturas! Meu Deus do céu cara! Ô Bonnie! Você já foi atacado da última vez mano! Você ficou 15 dias no hospital mano! Ela tá aí mano! Sai daí mano! Sai daí mano! Sai daí as duas! Ela tá aqui! É as duas mano! Eu vi ela lá dentro! Tem outra lá pra fora! É as duas mano! Meu Deus! Nossa mano! Ela tá lá em cima! Como que ela tava aqui se ela tava lá em cima? Tem outra mano! É duas velho! A gente tem que ficar esperto com a outra! Ela é muito rápido! Aparece maldita! Ela morreu! Escuta! Eu não sei o que ela tá querendo mano! Eu acho que ela morreu! Ela morreu! Você sabe que é arma! Ela morreu! A arma não ajuda muito! Mas espanta ela velho! Tem que tomar cuidado! A outra tá por aqui mano! Eu dei! Eu tentei dar uma faca ousada na cabeça dela! A hora que eu tava ali! Com quem que eu tava velho! Era com você! A criatura tá atrás da bruxa! A criatura tá atrás da bruxa! 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 Vamos! Vamos! Fala todo mundo aqui! Eu também! Vamos continuar! A gente precisa achar o bone! Não! A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu comigo! Olha aí rapaziada! Que bagulho sinistro mano! Mano eu acho nunca mais a gente voltar aqui velho! Não mano! Não pode ir! Quanto mais a gente volta aqui só piora a situação cara! A gente tem que achar o bone antes! O barato tá louco! O bone virou a criatura! Você não tá entendendo! Ele já virou a criatura! A criatura possuiu ele! Ele tá virando escravo da criatura! Meu Deus do céu! Nossa criatura! A gente não vai ter nosso amigo nunca mais de volta! Ô Bruxa! Você acha que... É! Escuta aqui! A gente vai trazer ele de volta! A gente vai achar o bone! A gente vai achar o bone! E olha aqui! A gente vai achar o bone! A gente vai achar o bone! A gente vai achar de volta assim! Deixa ele aqui! A bruxa não tá... A bruxa não tá bem! A bruxa não tá bem! Nós já viemos! É o único jeito! É o único jeito! A bruxa não tá bem, gente! A bruxa também tá paralisada, gente! Eu acho melhor a gente ir embora! Vamos sair então, gente! Vamos embora! Aqui! Aqui é a saída! Aqui! Não, não! A gente tem que sair do mesmo lugar que a gente entrou, rapaziada! Aqui é a saída! Nunca é bom a gente sair pelo mesmo lugar que a gente não entrou! Eu acho! O bagulho tá sinistro, mano! Eu tô passando mal! Vai lá, mano! Quebrando tudo de cima lá, ó! Você quer achar o bone! A saída é pra dentro! Quem? Hã? A saída é pra dentro! Bruxa! Não, bruxa! Não, não! A gente precisa! Ajuda, ajuda! Ajuda! Mano! Ela vai catar a criatura! A saída é pra dentro! Como que a saída é pra dentro se a gente tem que sair pra fora, rapaziada? Mano! Meu Deus do céu! Mano! A gente tá aqui a dia! O tempo daqui é diferente! A gente tá aqui a dia! A gente tem que entrar pra sair! A gente tá rodando no mesmo lugar! Não estamos aqui a dia! A gente tá aqui! Aqui o tempo é diferente, rapaziada! O tempo daqui corre muito rápido, velho! As únicas pessoas que conhecem a criatura parece que é a Bruxa e o Will só, gente! Parece que tem que ser pego pela criatura pra entender ela! Que coisa doida! O Will paralisou, mano! O Will! O Will! O Will! Acorda, mano! Vambora, gente! Vambora, vambora! Chega, chega! Vambora! Eu tô indo também! Vambora, vambora! Vambora, vambora! A gente precisa sair pelo mesmo lugar que a gente entrou! A gente precisa sair pelo mesmo lugar que a gente entrou! Vamos sair pelo mesmo lugar que a gente entrou! A equipe tem que sair pelo mesmo lugar! A equipe tem que sair por aqui! Equipe! É, gringo! Meu Deus do céu, cara! Cadê a equipe? A equipe tá vindo? Tá todo mundo aqui, velho! Tá todo mundo aqui, velho! Mano! A gente não pode... A equipe... A equipe entrou por lá, velho! A equipe entrou por lá! Nós tem que sair por aqui! Não pode entrar por lá! Se não, não vai dar certo! A gente... Meu Deus! Será que a gente volta lá? Será que a gente volta lá pra... Pra se encontrar com a nossa equipe lá? Com a outra equipe da bruxa? Eu acho melhor! Ô, gringo! Vem! Vamos sair por lá, velho! A gente tem que... Tem que sair com a equipe da bruxa! Se não, a gente... Eles tão chamando nós! Vai na frente, mano! A gente tem que sair... Com a equipe da bruxa! Se não... Ô, bruxa! Você não tá bem, parque! Ô, bruxa! Cuidado, mano! Você não tá bem, mano! A gente precisa sair com você! Calma, ô... A criatura tá me falando! O que que tá acontecendo? A gente foi pelo outro caminho! Não deu bom, não! É melhor a gente ir... A gente tem que se unir, todo mundo! Não podemos sair no mesmo lugar! Cada um sair do lugar diferente! Se não, não vai dar ruim! Não vai dar certo! A gente vai ter que vir aqui... O que que tá acontecendo aqui dentro, gente? Mais bem preparado! A gente vai ter que vir mais bem preparado! A gente tá muito vulnerável, a criatura! Ah! 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 Ele não pode passar o que a gente passou de novo! Ah! Ah! Eu tô falando, a gente... Tá bem, mano! O gringo! O gringo, eu acho que ele ia... Não, mano! O que que a gente vai fazer, velho? A gente vai ter que chamar alguém, mano! Específico! Eu vou pegar! Eu vou pegar ele! Não, não, não! Meu Deus do céu! E agora, Felipe? O que que você vai fazer? Vamos ajudar o vinho! Ele largou a arma dele aqui! Vamos! O que a gente vai fazer, mano? Meu Deus do céu, velho! A gente nunca vai falar pra esposa dele, mano! A gente não tá preparado, velho! A gente não tá preparado! Nossa, mano! Que bagulho louco, cara! Eu vou falar pra esposa dele, mano! De novo, cara! Ela nunca mais vai me perdoar, mano! Meu Deus do céu, cara! A gente tá louco, mano! E agora? É fácil trazer esse tipo de conteúdo, cara! Fala o que a criatura fez comigo, rapaziada! Não é brincadeira, mano! Meu Deus do céu! Os outros pensam que é brincadeira! O bagulho é sério, mano! E agora, velho? O que a gente vai fazer agora, velho? O que a gente vai fazer, mano? Bruxa! Você tá bem, bruxa? Você paralisou? A gente já veio aqui! A gente já veio aqui, mano! A gente vai ter que fazer um ritual pra todo mundo! A gente tem que dar um jeito, sei lá, mano! O ritual, Will! O ritual é a salvação! A gente vai ter que fazer um ritual pra trazer nosso amigo de volta! Senão não vai resolver! A gente falou que nunca mais vai me perdoar, mano! Vamos embora! Vamos embora! Ele precisa perdoar a gente pra poder voltar! Vamos embora! É por isso que ele não quer voltar! Vamos embora! Ele precisa perdoar a gente pra poder voltar! É por isso que ele não quer voltar! Olha! Olha! Eu vou lá, mano! Não! Não vai resolver nada, cara! Meu Deus! Não vai adiantar! Ela vai pegar mais um! Ela vai pegar mais um! Caraca, velho! Ô, não vai resolver, gringo! Você ir lá de novo, cara! Vamos embora! Vamos embora! Eu não tô bem! Eu vou desmaiar! Vamos embora, galera! Vamos embora, galera! Fica pra dentro! O que que ela tá fazendo? Meu Deus do céu! O que que é isso? O que que é isso aqui? É meu! Ele perdeu! E agora, cara? O que que ela tá fazendo? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Meu Deus do céu! Ô, bruxa! Eu não entendo! Não dá as costas com a criatura! Ó, o gringo, mano! Desmaiou, velho! O gringo desmaiou! O gringo desmaiou! Gringo! Gringo! Acorda! Não tem água pra tacar na cara dele! Bruxa! Ô, gringo! Bruxa, tira ele, bicho! Meu Deus do céu! Tá bem! Tá bem! Você não é o culpado! A culpa não é sua! A culpa não é sua! Tá pisando em cima do celular! Mano, ele tá se sentindo culpado, velho! Ai, meu Deus do céu! Dá um celular! Ô, gringo! Ô, mano! A culpa não é tua, velho! Ô! Eu sei que é teu amigo! A gente faz o acampamento aqui, mano! A gente faz o acampamento aqui, velho! O que aconteceu? A gente dá um jeito, irmão! O que aconteceu? A gente dá um jeito! Onde que eu tô? Mano! E agora, cara? Vamos embora, velho! Chega! Vamos embora, velho! Chega! Vamos embora, velho! Chega! Vamos embora, bruxa! Vamos embora, bruxa! Você faz o acampamento aqui, bruxa? Quer dizer alguma coisa? Ninguém vai embora! Todo mundo acha que tá indo pra casa! Vai só todo mundo aqui! Ó, gringo paralisado, velho! Agora tá o gringo! Ele tá aí! O Boni! É ele a criatura? É o Boni! O Boni é a criatura! 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 Ele e eu sou também! Ele foi tocado! Eu fui tocado! O Will foi tocado! Ninguém é criatura! Pra manter a calma, gente! Ó, o gringo tá paralisado! Paralisou também, gringo! Gringo! Acorda, gringo! Acorda, gringo! Acorda! Gringo! Ô, gringo! Ô, irmão! Ô! Volta! Volta, volta! Tá bem? Ô! Levanta! Levanta, irmão! Levanta aí, velho! Quem é? Quem é? A gente tá aqui na lenda da criatura! Mano, tá com o que eu tô falando! Você tá acontecendo igual aconteceu comigo, velho! É todo mundo! Cada vez que vem mais gente aqui é pior, mano! Foi ele, agora foi eu! Foi o Boni! Cadê meu carro? Aqui o celular! Aqui, ó! Ei! Ei, ei, ei! A câmera! Bruxa! Bruxa! Vai pra todo mundo todo! Vou pra casa! A casa não é pra ir, não! Eu vou pra casa! Vamos pra casa! Vou pra minha casa! Pra casa não é aqui, bruxa! Minha casa é aqui! Não é aqui! Minha casa é aqui! Eu quero descansar! Mano, eu vou... Eu vou ter que ir embora, cara! Eu quero descansar! Aqui é a casa! Eu quero descansar! Aqui não é seguro! Aqui não é seguro, não! Você vai ficar igual o Boni! Vai virar morador da criatura! Meu Deus do céu, cara! Tem criança? Tá bem? Criança! Tem criança? Cês tão ouvindo? Criança? Não tem criança aqui! Não, não tem criança não! Só tem um junto! Tem criança! É o espírito da criatura! Tá fazendo a cabeça dela, velho! Não tem criança não! 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 Não deixa ela pra ir! Tem criança! Não tem criança! Tem criança? Não! Não tem outra coisa! Não! É a criatura faz a cabeça dela! Pra ela ser atacada pela criatura de novo! Tem criança! Não tem criança! Não tem criança! A criatura está fazendo a cabeça dela, velho! Um bebê! Não tem bebê! Um bebezinho. Não, não, solta isso. Você vai se machucar. Me dá, me dá. Meu bebezinho, mano. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Leva ali embora. Vem que tá dando medo. Vamos embora. Chega. Vamos embora. Chega, 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 chega. Vamos embora. Vai ser bom pra todo mundo. Vamos embora. Vamos embora. A gente vai voltar? Outra hora a gente vai voltar pra acampar aqui. Vim mais preparado. Senão não vai ter jeito. A culpa não é sua. A gente vai ter que voltar aqui e acampar. Vim mais preparado. A gente tá muito vulnerável à criatura. Eu preciso de sete. Oito, nove. O que? O que você precisa? Oito, nove, sete? O que isso significa? Oito, nove, sete. Sete, sete é o portal dos sete infernos. Faz sentido. Faz sentido. É o portal dos sete infernos. Faz sentido mesmo. Eu vou voltar. Tem uma criança. Aonde? Tem uma alma de uma criança presa lá? A criatura é uma criança. Não. Mas é, tá chegando gente aí. Será que é algum morador? Alguém que mora próximo aí? Tá chegando alguém, galera. Meu Deus do céu. Mano, vamos encerrar o vídeo por aqui, pai. Vamos encerrar. Vamos embora, velho. Vamos embora. Chega. Pelo amor de Deus, velho. Não aguento mais. Vamos encerrar. A gente vai estar voltando. Vem, bruxa. Isso aconteceu. Toda vez que vem aqui parece que a gente ficou maldiçoado. Parece que a gente ficou maldiçoado. Descobrimos que o Boni tá aí dentro. Tá preso de novo. Parece que tem a alma de uma criança, de alguma coisa do tipo aqui dentro. Ó, a bruxa não tá bem. O Will também hoje não ficou bem. O gringo também. O gringo também não ficou bem. Meu, ele desmaiou. A gente não conseguiu voltar na lua cheia. A gente precisa voltar na lua cheia. Tá na lua cheia, velho. Ó lá. Lua cheia. A criatura parece que cada vez tá entrando mais na mente da gente. Talvez a gente vai estudar o acampamento aqui pra ver se consegue encontrar o Boni de volta. É isso de você, galera. Vem.